Vamos lá Última rodada antes do intervalo Pra buscar o 5 em 7, né? Pô, de repente 5 em 7 não é... Ah não, não é 5 em 7, eu já perdi 3, não é? Não, pô, tô com 4 em 7 É, perdi 3 5 em 8 5 em 8, pô Não é tão ruim assim, né? 5 em 8, se ganhar as 3 últimas faz... 8 em 11 Ultimamente eu tenho jogado essa ordem contra a Lapin Porque ela é bem... Dá pra dar uma confundida nas brancas É igual aquelas linhas de D5 direto tomando de dama Só que a ideia é justamente tomar de cavalo Pra não ter que voltar a dama depois, não gastar um tempo a mais DC5, E6 Se C4, cavalo F6 Essa é uma posição bem interessante Porque as brancas podem trocar as damas aqui Só que meu rei fica seguro E na verdade quem fica bem são as pretas Olha que curioso Tipo, esse final Não parece, né? Mas ele é mais fácil de jogar de pretas já Então eu vou... Vou conseguir acomodar as peças, né? Bispo C5, rei E7 Tudo certo Se bispo E3, eu acho que cavalo G4 mesmo E B4 aqui leva A5 Então meio que eu tô recuperando forçado o peão Tem no YouTube essa contra o Mitsubo Que foi essa linha? Então Eu ia pôr no YouTube Mas não consegui Só que Eu vou mandar aquela partida pro YouTube Tanto a do Cesar Como a partida contra o Claudio Honor Que também foi uma partida bem interessante Que eu ganhei Em breve Minha dúvida é se eu jogo Cavalo C6 ou cavalo BD7 Eu acho que é mais seguro o cavalo BD7 Mas eu queria poder tirar o Bispo também Então eu vou jogar primeiro o Re7 Acho que depois já pôr a torre em D8 Que aí eu não fico tendo problemas com nenhuma cravada Engraçado seria eu Ah, pô, ajudei ele com H6, né? Que agora ele consegue rocar direto Nem me liguei disso Dessa diferença Então vamos lá na torre D8 correndo Não percebi, hein? Esse detalhe Engraçado seria eu falar isso, né? Que não O Rei tá seguro e tal Daí eu perco Justamente porque o Rei tá no centro, né? Espero que não aconteça isso Ah, vou trocar tudo Vou pôr o Bispo em C6 agora É, tem que tomar muito cuidado aqui Nesse final de pretas Porque o peão de H6, ele Não é só por ele ser uma fraqueza, né? É que eu fico com a minha estrutura da Ala do Rei Muito... Não funciona a minha maioria Mas... Vou tentar uma ideia aqui Cavalo E5, ele vai defender E aí eu tenho o cavalo G4 Ó Como que defende tudo, né? Então assim, ele tem torre D4, eu acho Mas torre D4... Se eu jogar F5 Eu continuo batendo ali Nos dois peões Não tá tão claro, hein? Isso aqui não é nada claro, na verdade Tipo F5 Como é? Eu continuo atacando os dois Eu queria forçar ele a jogar H3 Porque depois de cavalo por F2 Ele faz torre H4 Mas fica o peão ali meio fraco, né? E se ele jogar F3 Aí eu tomo em H2 Já atacando F3 Ah, gostei Dessa posição Eu acho que tá bom pro preto Até que deu bem certo o final Mais do que eu esperava E o cara tá queimando o tempo Bom, aí caiu o peão meio de graça Tudo bem E se eu jogar aqui E for atrás do peão de G3 Assim, tipo, na marra, né? Ah, ele vai tentar passar essa torre agora Mas aí acho que eu vou fazer esse primeiro Pra obrigar ele a jogar B4 E agora a torre não tem a coluna, né? Então vamos de H5 A ideia é Agora enfraquecer o peão de B4 Agora o cavalo vem pra D5 Opa Pra onde vai a torre? Já não tinha casa, hein? Quase que não tinha Sei não, hein? Torre H8 ativando B6 Ó Tá ficando perigoso isso aqui pra ele Bem perigoso Ó Opa Opa Que isso? Ué Tudo bem, né? Aí, ó Os caras começaram a devolver um pouco Começaram a devolver um pouquinho, né? Pelo menos No começo só eu que tava pendurando Agora é a vez deles Vamos 5 em 8 Tamo de volta Tá razoável agora até É, o final Não era pra ter problema Pras brancas, na verdade Quando entra lá, né? Tipo É, só que Esse é um momento bem importante, assim Porque Engraçado Ele até gosta do preto Mas essa estrutura Ela é um pouco perigosa Porque Tipo assim Se trocar todas as peças, né? Se trocar a torre, cavalos E o rei branco Chega lá em H5 Eu acho que eu perco Tem um final bem famoso Com Rubinstein Só que é de cores invertidas E o peão branco Tá em H2, assim E não é na terceira É na segunda Ele traz o rei pra H3 E aí ganha com A maioria do outro lado Ele começa a avançar do outro lado É bem É um final bem temático Bem legal Bem clássico também Mas aí eu enxerguei essa ideia na hora, né? Porque eu acho que se eu desse mais um tempo Se eu fizesse, por exemplo Torre C8 E aí ele joga B3 É diferente, né? Bem diferente essa posição já O interessante é que ele manda É jogar aqui um B5 direto Esse lance Eu não achei que era possível Achei que se ele tivesse tempo De jogar B3 consolidava Mas bem legal esse detalhe Se C por B5 Cavalo D4 Rei D2 único Torre C2 Rei D3 Torre por E2 Rei por D4 Torre por A2 É um final bem louco também esse A torre tá ativa Mas ele pode tentar também Entrar por ali Final bem doido Mas o cavalo E5 Chegou bem na hora Ganha um tempo Forçando B3 E agora ele perde um peão Ainda Ainda tinha um jeito dele defender Que era F3 Cavalo por H2 Cavalo D4 Mas eu acho bem difícil de ver isso Eu pensei em umas ideias parecidas Tentando prender o cavalo lá em H2 Só que eu jogo torre D8 agora Aí ele não consegue ganhar o cavalo Ele não tem tempo de jogar torre H1 Porque ele tá sempre atacado aqui E5 Mesmo assim Meu cavalo tá meio preso Segue preso ali sempre Uma posição estranha Bem estranha Mas aí ele jogou torre D4 e Cavalo por F2 direto já dava Mas F5 também tá bom Porque eu acho que eu tô ganhando um peão De qualquer jeito Ele mandou F4 Mas aí já Deu boa Acho que não teve chance Depois disso Se bem que ele diz que aqui é 0,40 só Mas aí o cavalo chegou em D5 Fica muito bem Porque quando ele faz esse C6 Eu tenho B6 E de repente ficou igual Eu achei que tava ótimo isso aqui pra mim Porque eu sempre tenho o cavalo C7 Voltando ao rei D6 Não Era torre H8 Mas aí quando C6 Ah Ah tá Bem melhor Torre H3 Nossa é verdade Rei B2 Rei B2 Bc6 Bc6 E rei D6 É a mesma posição Só que o peão tá fraco Em C6 Em vez de estar protegido Aí por exemplo Cavalo D4 Pra dar o check Eu jogo A6 aqui É realmente né Isso é muito mais preciso Do que o jeito que eu joguei na partida Ah até porque tem posições Que eu posso mandar rei C7 Aí já tô pronto pra tomar em F4 mesmo Fico com dois a mais É muito mais natural Raid do Molhas já? Acabou já o title choosing do Molhas hoje? Como assim pô? Valeu pela raid Mas O que que pegou? Molhas tiltou Que isso Molhas? Tem mais três games ainda Que isso? Eu comecei com 0 em 2 Eu comecei com 1 em 4 Vê minhas partidas de hoje Antes do primeiro intervalo Pra você ficar inspirada 1 em 4 E assim A melhor partida Eu tomei mate Eu não vi mate em 2 A partida que eu joguei melhor Da primeira parte ali Eu Eu levei um mate em 2 Apenas Caramba Blitz é incrível Como a gente joga mal Blitz né Eu no caso Tipo era muito mais fácil Realmente dar esse check Depois de tomar em C6 Aí eu joguei B6 Deixei o cara com o peão passado protegido Mas por sorte ele Ele pipocou no apuro né Deu o peão aqui Aí já Aí já torna tudo muito mais fácil E aí pendurou E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.